No fim de semana de encerramento da Olimpíada Rio 2016, Veja destacou em matéria de capa Exclusivo, empreiteira delata ministro do Supremo A revista informa que Dias Toffoli comentou com Léo Pinheiro, então presidente da empreiteira do Petrolão OAS sobre os problemas de infiltrações em sua mansão de revista em Brasília e logo recebeu uma equipe de engenheiros da OAS para fazer uma vistoria em domicílio uma equipe prontamente disponível para atender o ministro do Supremo, claro e essa equipe relatou a Léo Pinheiro quais eram as falhas na mansão de Toffoli Pinheiro indicou a Toffoli, uma empresa especializada para fazer as obras essa empresa fez as obras e depois uma equipe da OAS ainda foi se certificar de que as obras haviam sido bem feitas A revista informou ainda que Toffoli pagou pela obra, então onde está o crime? A questão é que ninguém se propõe a fazer uma delação para contar frivolidades Portanto, se Léo Pinheiro, depois de meses e meses de negociação, propôs um anexo em que menciona uma obra na casa do ministro Toffoli isso é um sinal de que algo subterrâneo está para vir à luz no momento em que a delação for homologada e os detalhes começarem a aparecer Veja também lembrou as mensagens de celular de Léo Pinheiro que já indicavam a proximidade entre ele e Toffoli Uma falava da ida ao aniversário do ministro Toffoli no domingo Um assessor lembrava que era preciso enviar um presente ao ministro e sugeria um bom uísque do qual ele gostava Outra falava da visita de Pinheiro a Toffoli na casa do ministro O senhor leva em torno de 20 a 25 minutos para chegar na residência de doutor Toffoli Outra falava de negócios, fazendo menção a reuniões entre Pinheiro e Toffoli para resolver pendências na Advocacia Geral da União e tratar do assunto dos aviões Quer dizer, o caso das obras na mansão veio se somar a uma série de outros indicativos dessa promiscuidade entre um membro da mais alta corte do país e o presidente de uma empreiteira que tinha contratos com a administração pública Tudo isso agravado pelo fato de que em março de 2015 Toffoli pediu transferência da primeira para a segunda turma do STF para julgar casos da Lava Jato E no mês seguinte, veja bem que coincidência ele votou pela libertação do próprio Léo Pinheiro da OAS Eu havia antecipado lá no meu blog o verdadeiro pizzaiolo Dias Toffoli pede transferência para julgar Petrolão na vaga de Joaquim Barbosa Quer dizer, a pizza estava sendo assada e se dependesse de Toffoli, ela teria sido por completo porque aquilo significava que os petistas e seus compadres que comandaram o maior esquema de corrupção da história brasileira seriam julgados por um ex-advogado do PT Ex, claro, estamos falando oficialmente Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo Toffoli advogou para a liderança petista na Câmara e foi advogado do PT em três campanhas presidenciais de Lula 98, 2002 e 2006 Em 2003, foi levado para subchefia de assuntos jurídicos da Casa Civil comandada pelo mensaleiro José Dirceu e chegou à Advocacia-Geral da União em 2007 a convite de Lula Indicado mais uma vez por Lula mesmo tendo sido reprovado duas vezes em concurso para juiz estadual de São Paulo Toffoli foi alçado ao STF onde votou pela absolvição de seu ex-chefinho Dirceu no processo do Mensalão supostamente por julgar insuficientes as provas contra o mensaleiro Recentemente, Toffoli chegou ao cúmulo de conceder habeas corpus ao ex-ministro dos governos do PT, Paulo Bernardo em Canetada que suprimiu duas instâncias do Poder Judiciário TRF de São Paulo e STJ como este blog apontou de imediato e depois até o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, reclamou pedindo a revogação da decisão e comprovando que Toffoli negou a sua própria jurisprudência ao tomá-la No post, em resumo, indicado por Lula, solta indicado por Lula eu comentei Brasil vive o duelo entre juízes concursados que mandam prender políticos e ministros indicados por políticos ao STF que mandam soltá-los Após a matéria da Veja sobre a eventual delação de Léo Pinheiro o ministro do STF, Gilmar Mendes, que virou um grande miguxo de Toffoli saiu em sua defesa acusando membros do Ministério Público Federal de ter vazado a informação para a revista para se vingar justamente daquela decisão de Toffoli de soltar o petista Paulo Bernardo Acho que a investigação tem que ser em relação logo aos investigadores porque esses vazamentos têm sido muito comuns é uma prática bastante constante acho que é um caso típico de abuso de autoridade isso precisa ser examinado com toda cautela Você não combate crime cometendo crime Esse é o líbido, se vocês quiserem Ninguém pode se entusiasmar, se achar o ó do borobodó porque vocês dão atenção a eles, etc Cada um vai ter o seu tamanho no final da história Então, um pouco mais de modéstia, calça e a sandália da humildade O país é muito maior do que essas figuras eventuais Obviamente é uma acusação leviana, Mendes não mostrou nenhuma prova de que esse vazamento tenha sido cometido pelos investigadores Mas falou pelo menos uma coisa certa que a delação de Léo Pinheiro não deve ser suspensa Entendo que seja o caso de suspender a delação ou prejudicar quem esteja disposto a contribuir à justiça Claro que a delação que mata Lula, como a imprensa vinha anunciando Não deveria ser suspensa Afinal, a população brasileira quer saber os detalhes sórdidos sobre o triplex do Guarujá O sítio de Atibaia, as supostas palestras de Lula Todos esses meios de transferência de dinheiro suspeitos de terem sido utilizados como forma de lavagem de propina do petrolão Mas Rodrigo Janot frustrou a dação decidindo suspender a delação de Léo Pinheiro E se enrolou todo para explicar os motivos que o levaram a tomar essa decisão Na minha humilde opinião, trata-se de um quase estelionato delacional Em que inventa-se um fato, divulga-se o fato Para que haja pressão ao órgão do Ministério Público Para aceitar desta ou daquela maneira eventual acordo de colaboração Diante dessa declaração de Janot, ele ainda deu outra dizendo que ninguém vaza o que não tem Quer dizer, os investigadores não poderiam vazar uma informação que não constava na delação Eu fui o primeiro a comentar e o fiz lá no Twitter Depois vários sites repetiram Se ninguém vaza o que não tem, como diz Janot Por que suspender a delação se nela não consta a informação vazada? Tudo está mal explicado Se a informação foi inventada, por que suspender a delação? Por causa da suposta pressão feita supostamente pela defesa de Léo Pinheiro contra o Ministério Público Por meio desse método absolutamente arriscado, como se nota, de vazar a citação do ministro do Supremo Como se, inclusive, o Supremo não fosse reagir? Isso não faz sentido algum E a própria incerteza de Janot sobre a história do vazamento Fica flagrante quando ele tenta rebater as acusações de Gilmar Mendes contra os investigadores Então, se ele não sabe realmente o que aconteceu, por que vai punir o eventual delator? Em razão disso, eu não vejo como partirmos do pressuposto Porque o fato não é verídico De uma presunção de delinquência dos agentes públicos Simplesmente porque o fato não existiu O fato não existe este pretenso anexo Jamais ingressou em qualquer dependência do Ministério Público Portanto, de vazamento não se trata Ou se trata de um fato que o jornal ou que o meio de comunicação Ouve por bem publicar Ou se trata de um fato que alguém vendeu como verdadeiro a este meio de comunicação E isso escapa da minha possibilidade de análise disto Que enrolação mais nonsense De um lado, ele defende a presunção de inocência dos agentes públicos Quer dizer, combate a presunção de delinquência expressada por Gilmar Mendes Contra os investigadores do MPF De outro, ele elenca duas hipóteses possíveis Uma praticamente a veja ter inventado a informação Outra, que alguém tenha repassado a informação Que ele diz ser falsa para a revista Como se fosse verdadeira Quer dizer, ele não apresenta prova alguma De que a defesa de Léo Pinheiro fez isso Então qualquer pessoa pode ter inventado uma mentira sobre a delação E ele decidiu da cabeça dele Ah, então vou suspendê-la Que sentido faz isso? Nenhum Veja então se posicionou diante das declarações de Janot Com a matéria Janot se enrola ao explicar Suspensão da delação de Léo Pinheiro Decisão é resposta às suspeitas de Gilmar Mendes Mas motivos carecem de lógica E faz a pergunta que eu fiz Se não há anexo contra Dias Toffoli Por que cancelar as negociações? Lá no meio a matéria diz A declaração de Janot parece uma manifestação de perplexidade Mas contém um truque retórico Ele diz que a informação não pode ter sido vazada Porque o anexo da delação não ingressou no Ministério Público Este pretenso anexo jamais ingressou em qualquer dependência do Ministério Público O termo ingressou remete a uma entrega formal de delação Quando se faz um protocolo e demais formalidades Mas não é isso que Veja noticiou A revista informou que a proposta de delação da qual faz parte o anexo sobre Dias Toffoli Fora apresentada recentemente à Procuradoria Geral da República E ainda não for aprovada ou formalizada Estava em negociação A reportagem de Veja informa ao leitor Mais de uma vez que a delação era uma proposta de delação E que ainda não fora nem homologada Dizer que o anexo não ingressou no Ministério Público É o truque retórico para negar a existência do anexo sobre Dias Toffoli Ele existe sim e seus termos estão ou estavam até agora sob negociação O dado mais intrigante na versão pública de Janot É sua decisão de cancelar as negociações com Léo Pinheiro É intrigante não apenas porque é a primeira vez que o noticiário Antecipando os termos de uma delação Resulta em cancelamento das negociações É intrigante também porque tem uma falha de lógica Se nunca houve delação contra Dias Toffoli Se nunca houve anexo algum sobre o assunto Por que o Procurador Geral cancelou as negociações? Por que não a manteve normalmente? Veja naturalmente conhece os bastidores do que se convencionou chamar de vazamento Durante a apuração, a revista afirmou o compromisso de manter suas fontes no anonimato E vai manter o compromisso A reportagem de Veja teve acesso ao anexo da delação Em que Léo Pinheiro mencionou o nome de Dias Toffoli A expressão ter acesso Significa que os repórteres de Veja viram e leram o anexo E apuraram que os termos do anexo Estavam em discussão na proposta de delação de Léo Pinheiro Por isso Veja mantém tudo o que foi publicado na edição que está nas bancas Em sua fala na reunião do Conselho Nacional do Ministério Público Dessa terça-feira, 23 Janot dá uma pista das razões de sua decisão Disse o seguinte que a revista cita e eu reproduzo novamente aqui Na minha humilde opinião Trata-se de um quase estelionato Delacional Em que inventa-se um fato Divulga-se o fato Para que haja pressão Ao órgão do Ministério Público Para aceitar desta ou daquela maneira Eventual acordo de colaboração Com isso fica claro que Janot acha que a divulgação da menção a Dias Toffoli É parte de uma conspiração da qual Veja participaria Para forçar que a delação seja aceita Mas se não passa de um quase estelionato delacional Volta-se a pergunta que não quer calar Por que cancelar a negociação? Não bastaria o procurador aceitar a delação nos termos que bem entendesse E desprezar o que a imprensa mentirosa e leviana noticia? Pois é, a suspensão dessa delação é uma história muito mal contada Não se sabe quem nem de qual parte teria quebrado o acordo de confidencialidade Que parece ter sido assinado na véspera da publicação da notícia pela Veja É bom lembrar que os maiores beneficiários dessa suspensão são Lula Pelos motivos já citados E também a Odebrecht Pelo menos a julgar por uma declaração em abril Do procurador Carlos Fernando Lima Que tinha dito que só haveria espaço para a delação De apenas uma das duas empreiteiras OAS e Odebrecht Pode ser que o Brasil tenha que se contentar apenas com as revelações de Marcelo Odebrecht Enquanto não surgem novos capítulos dessa história Novos tomates nessa imensa pizza Eu lamento o corporativismo melindroso dos ministros do STF Que aliás botaram Delcídio do Amaral rapidamente em cana Numa decisão inédita depois que uma gravação flagrou Delcídio Citando influência sobre alguns desses ministros Lamento a falta de transparência de Rodrigo Janot E o desprezo de toda essa gente Por prestar contas aos cidadãos brasileiros Que por meio de altos impostos pagam os seus salários Sobre os quais ainda se discute atualmente um aumento É brincadeira